Notícia que vem de Colômbia, uma mulher matou o companheiro a facadas naquela cidade, no estado de São Paulo, na noite desta segunda-feira, dia 1º de maio. O caso aconteceu no bairro Jardim das Flores, em Colômbia, e de acordo com as primeiras informações, houve uma discussão entre o casal, que inclusive foi apanhada por algumas câmeras de segurança. E o caso terminou em tragédia por volta às 19h, quando o rapaz, que foi identificado como Clóvis Alves de Moura Filho, de 30 anos, foi socorrido pelo seu sogro até o hospital em Colômbia. Mas, por conta dos ferimentos graves que ele tinha, precisou ser transferido para a Santa Casa de Misericórdia, em Barretos, onde faleceu depois de não resistir aos ferimentos. A mulher foi presa pela polícia militar em Planura e levada para o plantão da Polícia Civil, em Barretos, já que o crime aconteceu naquele estado, no estado de São Paulo. E lá foi feito o registro da ocorrência do homicídio e não se sabe ainda o real motivo do crime. A informação é do portal de notícias Colômbia, em São Paulo.